Alô, Rosas de Ouro! É um prazer estar com vocês! Vem comigo! Vem comigo! Chegou a nossa hora! Despertai, o filho dessa pátria tão gentil Que hoje chora, vamos a lutar A hora é agora Quem será o herói? Irá nos salvar Será que ele existe? Quero acreditar Rosas de Ouro, vem clamar a dignidade Fiz a ponte no sabão, comunidade Quem será o herói? Irá nos salvar Será que ele existe? Quero acreditar Alô, família Serrana! Vem comigo! Fiz a ponte no sabão, comunidade Abre-se os portais da história Um passado de glória se revelar Na China de riquezas E sabedorias milenar Sob as ordens! Sob as ordens! Sob as ordens do Imperador Se nossa alma o desgrabatou Um novo mundo a se descontriu Guiado pelas águas de maço Aos olhos de seres do infinito azul Torrentas que não parecem ter fim A caminho do sol do inimigo Sol nativo! Sol nativo viu quem nos descobriu Quando essa terra não era Brasil A relíquia levou na embarcação Abriu os caminhos para encarnação Sol nativo viu quem nos descobriu Quando essa terra não era Brasil A relíquia levou na embarcação Abriu os caminhos para encarnação E assim o tempo passou O europeu aqui desembarcou Solupiaram índios a cara de pau Cabral golvou Pera cruz de Rua e Rua e Rua Sei que eu sei a criança Piratas de terra e graça atrás Assaltando a esperança Sol nativo vem Desperta O filho dessa pátria é tão gentil Que hoje chora Vamos a lutar A hora é a correr Quem será o herói? Irá nos salvar Será que ele existe? Quero acreditar Vossas de louvor Vem pra má dignidade Viva a morte no sabão Comunidade Abre-se os mortais Abre-se os mortais Abre-se os mortais Abre-se os mortais A história O passado de glória Se revelar Na China de riqueza A hora é o presidente Reginal De sabedoria plena Daí Daí Sob as ordens Do imperador De lançar ao mar O destravador O novo mundo a se descobrir Guiado pelas águas de um azul Aos olhos de seres Do infinito azul Doventas Que não parecem ter fim A caminho Do sol Do piniquim Só o nativo Viu E nos descobriu Quando essa terra Não era Brasil A relíquia levou Na embarcação Abriu os caminhos Para enganação Só o nativo Viu E nos descobriu Quando essa terra Não era Brasil A relíquia levou Na embarcação Abriu os caminhos Para enganação Foi assim E assim O tempo passou O europeu Aqui desembarcou Sulubiaram Índios A cara de pau Cabral golpou Vera Cruz de Boquimau Seguiu-se a devassação Piratas De terra encravadas Assaltando a esperança Da nossa nação Desperta O filho dessa Pátria Tão gentil Que hoje Chora Se não Não sabe A hora É agora Quem será o herói Irá nos salvar Será que ele existe Quero acreditar Nossa justiça A mais dignidade Viva a morte do sabão A nossa mão do povo Comunidade Quem será o herói Irá nos salvar Será que ele existe Quero acreditar Fantage Ouro A mais dignidade Viva a morte do sabão Comunidade Que jovem que sou